Paz e alegria a você, meu irmão, minha irmã, nesse dia de domingo, dia do Senhor ressuscitado, dia de alegria, dia de paz. O domingo é essa pausa gostosa, boa, que nós temos na nossa caminhada semanal. Como seria bom se todos pudessem vivê-lo para um momento de descanso, de louvor a Deus. E nesse dia de domingo, muitos vão à igreja, muitos católicos principalmente, para ter o seu encontro com a Palavra de Deus. Encontro bom, gostoso. E o que a Palavra de Deus nos fala? A Palavra de Deus, hoje, permitam-me ler aqui o trecho do Evangelho de Mateus capítulo 2, de 1 a 12. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque avistamos sua estrela no Oriente, e aqui vimos para lhe prestar homenagem. Ouvindo isto, o rei Herodes ficou abalado, e Jerusalém toda com ele. Convocou, então, todos os chefes dos sacerdotes e os doutores do povo, e lhes perguntou onde o Messias deveria nascer. Eles lhe responderam, em Belém da Judéia, pois assim está escrito por meio dos profetas, de você sairá um líder que apacentará o povo de Israel. Queridos amigos e amigas, nesse episódio, Jesus se manifesta aos pagãos, a todos os povos, porque vêm para adorá-lo esses magos do Oriente, lá de longe. Os magos afirmam com os presentes que eles entregam a Jesus, quem é realmente Jesus. Eles dão a ele ouro, que simboliza a realeza de Jesus. Incenso, que simboliza a sua divindade. Mirra, usada para preparar o corpo dos falecidos, que simbolizam a humanidade de Jesus, que morrerá na cruz. Então, vejamos, nesse episódio, a busca que eles fazem de Jesus. Vêm de longe, seguindo a estrela. Vão perguntar a Herodes, que nem sabia de nada, mas que quer iludi-los, dizendo, adorem o menino, depois vem me avisar que eu vou também. Mas, Herodes não queria adorar o menino, nós sabemos. Portanto, meus queridos amigos, é preciso nos perguntar, tenho procurado Jesus? Sou indiferente à sua presença em minha vida? Ou eu quero fazer a vida, na minha vida, uma viagem em busca de Jesus? Então, os magos vieram de longe para buscar Jesus. E eu? Eu vou atrás de Jesus? Procuro conhecê-lo? Encontrá-lo? É uma pergunta que a Palavra de Deus nos faz e que nós devemos responder com a nossa própria vida. Que a paz e a alegria de Deus estejam no seu coração, meu irmão. Hoje também, nesse dia de domingo, dia do Senhor, que Ele te guarde, ilumine e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, fique em paz. Fique com Deus, fique em paz.